e salve californianos aqui do canal do isso california sejam todos bem-vindos e bem-vindas e não se esqueçam aí gente de ativar o sininho e deixar nos comentários abaixo tá bom pessoal para o youtube recomendar todos os meus conteúdos todos os dias aqui para vocês tá bom gente agora pessoal acordei cedo eu vou ter que sair eu não gosto muito de sair nos domingos né e hoje tá um dia lindo aí nesse domingão olha aí gente e agora vou mostrar para vocês eu preparando o café da manhã e volto já viu pessoal e agora pessoal e antes de sair comer pão e comer uma tapioca também claro e com manteiga dentro claro e o pão que tá ali na mesa ali minha mãe também tá comendo e aí galera o pôr do sol já saindo né galera e agora eu vou agora eu vou arrumar a cama pra daqui a pouco sair tá bom pessoal fique aí até o final tá e se você tá gostando aí pessoal deixar o like aí no nos comentários tá bom pessoal que é pra pra responder todos vocês aí tá bom pessoal então vamos que vamos aí pessoal e vamos animando aí deixando o cartinha também pessoal e passe também na 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 comunidade aí tá bom galera 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 né 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 Tchau. 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 Tchau, né, besta? Tchau. Eu tô falando que o loiro não tá bem da cabeça, apertado. Tchau. 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 Tô lavando louça. Não, não, não vai morar roupa, não. Tá. Tá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, tá completo, tá todo limpo a louça. E agora vou calçar o sapato. Minha mãe tá vestida também, claro. E tá aí esse louro feio aí, ó. Esse bobão aí, ó. Agora, pessoal, eu vou pegar o sapato, pegar essa máscara aqui. A máscara tá aqui na minha mão. Vou pegar os meus tênis. Aqui, pessoal, aqui é o resto do quiabo. Ficou ainda aqui, ó. No potinho. E umas outras quatro ainda não nasceram ainda. Aqui é o quiabo da minha mãe. Vocês estão vendo aqui nesse... Nesse vídeo aqui na tela. Pessoal, vocês não viram o feijão? Olha aqui, gente. Como é que tá o feijão? Eu falei pra vocês, gente. Naquele vídeo de estreia anterior. Eu e minha mãe plantando o feijão. É como é que está, pessoal. Olha só. Que sinal linda que vocês estão vendo. Ali, ó. Tudo plantado. Feijão já tá nascendo. Ali no fundo, ali também, galera. Eu capinei de inchada ali também. Ali embaixo, ali, ó. E ainda, gente. Quando o tempo estirar, eu vou capinar essa parte que tá sem capinar lá atrás. E vou terminar até lá naquelas caixinhas ali. Ali no final do muro, ali. Ali no... Onde tá aquele pé de amora. E vou terminar de capinar até ali naquelas caixinhas lá. Tá bom, pessoal? Então, gente. Voltando ao trabalho. Vou calçar os meus tênis aí. Viu, galera? Pronto. Bem, meus amigos. Calcei o meu sapato. Deu uma limpada ontem, agora. Calcei o meu sapato hoje. E agora eu vou botar aquela máscara. Máscara tá limpinha, né? Antes de alterar, a minha máscara tá limpinha. Lavei os meus chapéus, meus boné. E agora, gente, sete e meia. Ainda dá tempo ainda pra eu gravar mais um pouquinho. A minha estreia. E volto já. Alô, fica quieta aí. Burro. Ah, caqueta aí. Trouxa. Peraí. Não, assim é fácil que sai de novo. Não, sai com o cuspe. Credo. Alô, fica na tua aí. Burro. Corno. Fica na tua aí, eu corno. Ah, vai te catar, vai. Não me respeita. Ah, o Loro é um burro, besta. Cago, gaga, gaga, gaga. Tá saindo. Tá saindo. Como é que sai? O pano tá molhado? Polhado. Tá saindo. Tá saindo. Bão, pãe. Bão, pãe. E agora? Cagar a mão e jogar fora Deixa eu ver com a cabeça Olha Cagar a mão e jogar fora Cagar a mão e jogar fora Então Bem meus amigos Vocês que chegaram agora Espero que Vocês tenham gostado Mas antes de Eu encerrar essa estreia Vou mostrar essas sem vergonhas Aqui tomando um banho Ainda Molhado lá Vou até aproximar um pouco mais Olha lá Depois eu Depois eu dar uma Capinada Após uma capinada Olha lá as galinhas lá Tomando banho lá Olha que ser vergonha Fique à vontade Como se estivesse tomando um banho Na piscina Olha lá Mas essas gostam de um banho Viu? Deixa eu fechar o zoom aqui da câmera Tá bom pessoal Olha que sol lindo aqui gente Em pleno Em pleno domingão Maravilhoso sol agora E eu já Estou quase pronto Para ir para a igreja Mas Espera mais um pouquinho aí O horário Para abrir E ir para o culto de jovem Daqui a pouco Vou ter que ir só uma vez só Porque eu não gosto de ficar indo Todos os domingos Eu não gosto Tá bom pessoal Então É Esse Foi um vídeo Aqui do meu canal Wilson Califórnia Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam aí gente De deixar aquele like O joinha nos comentários Que Que eu vou agradecer A todos vocês Com enorme carinho Tá bom galera Então galera Até o próximo vídeo Aqui do canal Do Wilson Califórnia Valeu E Fala Sério Wilson E fui Galera Até o próximo Vídeo Tchau Yep Tchau 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 Vamos lá.